Fala aí galera, beleza? Sejam bem vindos aí a mais um vídeo aqui, dessa vez aqui no UnTournage, aquele servidor, aquele jogo que eu tô querendo trazer pra vocês e eu trouxe uma convidada de honra, fala aí pra vocês, a galera animada aqui do comando do RDD correndo atrás de mim aqui, a galera animada, e vamos lá tentar sobreviver aqui nessa doideira de jogo. Isso aí, vamos lá cara, cara, tem um mole de gente, mano a gente tem que dar uma olhada nesse zumbi, como é que a gente vai fazer? Acho que eu vou morrer e tentar nascer em outro lugar. Nossa mano, mano, tu tá morrendo é? Mano, tu vai ficar, nossa cara, como assim mano? Tem um mole de zumbi atrás de mim agora, me lasquei. Vou mudar a respawn. Beleza. E aí nasce esse onde? Nasci lá no onde Judas perdeu a meia. Meu Deus mano. Vou dar mais um suicide aqui galera. Cara! Achei, achei. Mano, olha isso, o mole de zumbi que tem, a gente tem muita vida louca cara. Então se morre aí, tenta me achar. Eu tô vendo tu já. Tá vendo já? Então corre. Não, é onde tu morreu não, eu acho. Não. Tá aparecendo um nome pra mim. Tô vendo tu. Cara, eu tô dentro dessa base militar. Morri, vou morrer. Eu tô tretando com o militar. Igor! Igor me bate. Oi. Vem ver como o mole de zumbi que tá atrás de mim cara. Eu tô vendo, eu vou tentar pegar esse caminhão aqui e vou te rejeitar. Tá caminhão não, um carro pegando fogo. Mano, eu não sei nem como é que come nada aqui. Também não tá nem pra comer cara. Porque eu não pausa não quando a gente tá comendo não né. Não. Vê, tô lascada. Mãe, eu ia zumbi cara. Mãe, olha eu zumbi mãe. Pra vocês verem como que é tênis galera. É tenso mano, é pior que é Minecraft. É mano. É cara, nossa. Eu vou catar madeira aqui peraí. É mano. Nossa, que... Ai meu Deus cara. É tipo como se fosse Minecraft só de sobrevivência de zumbi né. Como se tivesse no apocalipse, não é isso? Isso. Vou correr mano. Tchau. Eu tô sem caminho. Tchau pra vocês. Nossa mano, corre aí cara. Isso é pedra mano. Eu pensei que era item. Corre Priscila, corre mano. Nossa cara. E pessoal, fale aí na descrição. Na descrição, na descrição. Nos comentários. Nossa mano, de novo velho. Nos comentários se vocês têm interesse de ver Minecraft, tá? Eu tô perguntando porque muita gente me pede. Tá? E se vocês quiserem eu faço um vídeo, tá? O Igor aqui é lixo, né Igor? É, eu. É mano. Eu tô lixo mesmo. É cara, nossa, amizade. Tu nasceu onde? Eu tô indo te encontrar, mas tô morrendo. Nossa cara, como você é... Eu vou me entregar pra te encontrar. Nossa, que bonito. Nossa, isso é uma música isso, é? Não, eu já entrego agora. Morri. Nossa, esse lá no... Lá no rabo do boi. Morri aí, Priscila. Não cara, por quê? Na suicide, pra gente ficar mais tranquilo, filha. Nossa mano, tem um zumbi, eu pensei que tinha dado um ler neles, duvido que eu dei. É. Cara, eu acho que eu vou... Eu acho que eu dei um ler em boa parte deles aqui. Eu vou tentar entrar nessa base, pegar um carro que tem ali. Se eu não conseguir... Deixa eu pegar um carro aqui, que eu tô aqui no farol. Farol? Farô? No farol. No farol? No farol. Farol, mano. Farol! Vai pra cima do vídeo? Eu vou ver se eu consigo pegar esse carro. Tem um carro aqui dentro, não sei se tem gasolina, sei lá. Como é que pega o carro? F. É, F? Isso. Tem um carro militar aqui, só tem um zumbi, então. Tchau zumbi, vou dar um ler em tudo, viu? Ver se tem gasolina. Tem! Uh! 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 Sai, mano! Sai, mano! Cara, eu posso passar nessas gradezinhas ou não? Nessas cerquinhas aqui. Não, não sei, Pri. Eu não vou arriscar não, mano. Vou dar a volta que tem uma saída ali. Vou sair aqui numa... Uma escadinha. É, mano, consegui, cara. Um carro, nossa. Pro primeiro episódio, tá bom demais, mano. É isso aí, pessoal. Espero que... Esse é o próximo vídeo. Esse é o próximo vídeo. Nossa, mano, onde é que tu tá? Eu vou pra mim achar onde é que tu tá. Nossa, um zumbi sem cara. Ah, não. Ele tava de costas. Uh, gente! Ah, olê! Como é que eu vejo a gasolina dele? Ah, tá. Tá ali do lado. 11%. Onde é que eu acho gasolina, mano? Ah, tá. Por aí, né? É, por aí. É, mais dentro das cabanas ainda. Passa aí, que é lá. Cara, eu peguei uma estrada. Agora o problema é te achar, né? Sim, o problema é esse. Mas eu tô com... Como que pega? Ah. Tô com bastante bebê, mano. Chega. Vem, agora pode vir todo mundo. Por ali deve estar bastante zumbi, cara. Eu vou dar uma olhada. Ver se eu acho gasolina. Sim, vai pesquisando aí que eu vou matando zumbi. Nossa, mano. Tem um carro pegando fogo aqui. Acho que foi aquele que destruiu. Que tava aqui dentro. Se eu lagar o carro aqui, ele não some não, né? Não. Como não tem nenhum zumbi aqui? Vamos ver se eu acho itens. Eu tô no campo de golfe. Tem um zumbi aqui, mano. Nossa, volta. Esse cara militar é mais forte que os outros ou não? Então, eu acho que é a mesma coisa, Pri. Eu consigo matar ele na porrada? E já tá me matando. É. Ixi, Maria. Eu vou pegar o carro e vou passar daqui. Ele tá me matando, Igor. Tem a comida ali, mano. Ah. Eu nem sei o que eu tenho aqui. Eu tenho um cantinho de água. É, eu posso encher de água. Será que é aqui quente? Na praia mesmo? Sei lá, mano. Ela tá cheia. De água. Olha, matei Mercedes. Vai acabar a gasolina aí. Nossa, eu tô... Eu tô... Tem como olhar o inventário dentro do carro? Tem, né? Eu acho que sim. Equipe. Eu acho que é isso. Ah, beleza. Eu comi o negocinho, eu acho. Aumentou a minha vida. Aumentou a minha vida, não. Minha fome, né? É. Tô passando pelo local que aqui tá... Cheio de zumbi. Quer ver? Tem um aqui já, ó. Eu não posso descer. Tipo uma cidadezinha, tá ligado? Sim. Eu tô... Tá cheio. Eu tô num... Copo de beijo. Uou! Eu já vi isso em vídeo, cara. Tipo de outras pessoas. Só que eu não sei onde é que é aqui. Também não. Eu não sei esse mapa decorado. Que delícia, cara! Ah, que delícia. Ó, vai acabar o combustível. Despeção. Cara, eu tô andando aqui desesperadamente pra ver se eu te acho. Acho uma arma. Qualquer coisa se eu morrer, eu te acho. Nossa, mano. Matei. Acabou o combustível. O que eu achei aqui? Zumbi de caixa rosa, mano. Ai, cara. Ele... Ele... Ele é um menino, mano. Ah, o zumbi do... 1% Meu Deus, Igor. Mano. Aqui vai acabar o combustível. Já tem zumbi, mano. Eu vou matar. É o jeito. Eu posso atropelar eles? Pode. É zumbi, Felipe. Pode fazer tudo, mano. Ah, mano. Eu pensei que eu não podia. Deixa eu pegar. Tô matando os caras atropelados, mano. Acabou a gasolina. Me lasquei. Acabou? Acabou. Achei uma arma. Nossa, mano. Tô num lugar aqui cheio de zumbi atrás de mim. Eu tô morrendo de fome. Um cara que eu atropelei aqui. Tem umas casinhas aqui. Vou tentar pegar essa bala aqui. Será que pega? Sai, mano. Eu vou me matar. É o jeito. Eu vou morrer, cara. Como que eu uso a bala? Nossa, mano. Que burro. Não sabe nem usar bala. Acho que eu fiz burrada. A galera deve estar me xingando. Não. Ah. Não, cara. Não é assim, cara. É daquele jeito. É respawn, né? Sim. Eu tô te vendo. Tá? Tô. Ah, mano. Tô no outro lado do rio. Beleza, eu vou pra aí. Tô pesquisando coisa pra nós. Sopa pra nós? Sopa pra nós. Olha o que eu achei. Que legal. Mano, e ele vai pum, pum. Tipo, o soquinho, não é verdade? Dá pra destruir uma árvore, não? Não, eu vou morrer. Quase morri, pera. Sério de quem? Tem zumbi aí? Tem. Tem um bocadinho. Nossa, mano. Tô atrás de zumbi, né? Eu preciso de comida pra recuperar. Eu não sei se a comida é recupero. A galera tá me xingando. Ah, como é o nome? A vida recupera, não. Porque aquela hora eu comi, eu acho que aquilo foi comida. Eu peguei um negocinho aqui, mano. Um negocinho vermelho. Eu acho que é comida, né? Eu comei. Mas eu não preciso comer, não. Não, mas comei. Preciso, mano. 2%? Sério? Não, 2%. É, ele vai aumentando. Ah, tá. É o contrário, né? Ah, tá. Beleza. Comei pra tu ver. Eu te dou, não? Não é melhor que tá precisando, não? Não, come. Eu já comi o outro uma vez? Comei. Mano, não preciso agora, não. Vou guardar recursos, mano. Comei, tia. Aff, mano. Ó, tem outra coisinha aqui, ó. Cadê? Peguei também nessas barraquinhas aqui. Tem barraquinhas? Tem, cara. As barraquinhas, ó. Tô levando um zumbi pra nós. Zumbi pra nós. Mano, olha o mói de zumbi, cara. Eu vou matar tudo. Mano, tem esse carro aí? Tenta se pegar já? Já, morri. Cara, de novo, mano. Morri. Vai lá nesses carros aí. Eu vou dar sua side de novo. Tem um mói de zumbi aqui, velho. Acho que eu já sei onde tu tá. Ai, mano. Sai, mano. Eu quero pegar tuas coisas. Sai, mano. Deixa eu pegar as coisas. Quero ficar perto da Pri, jogo. Vou morrer. Morrer não, tio. Eu vou morrer, mano. Eu acho que... Eu acho que... Aqui deve ter coisa. Deve ter, mesmo. Num curral. Cheio de fazendeiro. Mano, vou morrer. Ah, cara. Não deu tempo, mano. Morri de novo. Cara, que joguinho. Zumbi é chato, mano. Ele não para de ouvir. Não sei da onde. É, cara. Oxe. Que decepção. Cadê eles, mano? Tem um... Onde eu tô? Tem uma fazenda aqui. Só que eu não tô te vendo. Deixa eu ver aqui. Se eu consigo... Achar alguma coisa. Tem carro aqui? Tem um carrinho. Ah, é uma mini cidade, velho. Eu acho. Uma mini fazenda. Isso é picareta. Sério, mano? É Minecraft? É. Pedra. Pedra. Vou pegar pedra. É, cara. Fazer pedra. A gente vai fazer um... Nossa, mano. Tem um modo de... Vê se eu pego um carro. Por favor, senhora. Ai, mano. Sem gasolina. Me lasquei. Me lasquei. Como que pega isso aqui? Ai. Peguei outro carro, mano. Nossa, eu atraio um carro. Onde é que tu tá, mano? Eu sei onde é que tu tá. Olha o que que eu tenho. Tô pegando a arma pra tu. Sopa pra nós? Arma pra tu. Eu acho que eu não posso atropelar esse zumbi, cara. Que eu vou, tipo, danificar o veículo. Eu acho. A galera vai ficar xingando a gente depois. Mano, volta. Achei um carro. É, mano. Ah, não dá pra atropelar, não, Igor. Achei um carro rosa, mano. Ai, gente, o meu é azulzinha. Tô de táxi. Cê sai. Tá. Mano, tô pelado. Eu quero um carro. Ai, mano. Ah, pensei que era um negócio de combustível. Achei um carro. Só falta ver se tá bom. O meu tem 10% de combustível. O meu tem 11. O meu peguei com 11, meu. Oi. Oi. Voltamos. Oi. Caiu. As netas da Xuxa, né? Né, Igor? É, minha neta da Xuxa, da Priscila. É, mano. Todo mundo tem neta da Xuxa. Acho que eu preciso comer. Eu vou morrer. Eu morri. Ah, que delícia, cara. Tu nasceu perto de mim, mano. E morri. Mano! Eu tô te vendo. Eu morri um negócio aqui, cara. Que é isso? Ficou drogado? Sim. Isso que eu queria que tu comesse. Ah, mano. Vem aqui, ó. Que a gente tá de carro. Vem logo aqui pra se sumir. Vem, vem. Eu subi ali, mano. Vem logo. Eu tô a pé, cara. Ah, vem, mano. Vim correr. Mano, o negócio ficou tudo doido. Que é isso? Tu morres agora de novo? Foi, pô. Agora? Agora mesmo? Foi. Eu falei que eu vou morrer. Mano, isso aqui não passa a ser feito, não, é? Acho que daqui a pouco. Nossa, cara. Igual você é um safado, mano. Que delícia, cara. Ah, 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 lé por lé. Tá. E é tu que vem vindo aqui? Sim, é eu. Vem te embora, mano. Nossa, mano. Tá tudo doido aqui, ó. Tu tá perto de mim, tá? Sim. Tu tá na estrada. Tô. Eu acho que eu tô vendo teu nome. Que bizarro isso aqui. Ah, voltou normal. Beleza. Eu tô vendo tu aqui. Agora não sei se é teu corpo. Teu corpo não mostra não, né? Não. Ah, então eu tô. Vem, mano. Eu tô em cima de um... De uma... Nossa, como tá escura. Tu tá descendo? Tô. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Tá aqui em cima, tá vendo? Tô vendo. Por que tu não desce pro carro logo? Porque eu tô descendo já. Ah, mano. Deixa eu ver. Aumentar o brilho disso aqui, mano. É, mano. Deixa eu aumentar aqui, galera. Já tô mexendo nesse aqui tampão. Espera aí, galera. Onde é que aumenta o brilho aqui, mano? Seria de que é? É, galera. Explica aí, galera. Explica, mano. Seria de que é o aumento da edição, cara. Eu não aumento não, que eu sou ruim. Nossa, mano. Que decepção. Achei. Esse aqui. Beleza, vem. Eu sei que as amigas precisavam fossem... Legais, mano. Entra aqui, mano. Bora. Vou dirigir. Ah, cara. Decepção. Mas é isso aí, né, Igor? A gente vai sair desse vídeo aqui, né? Porque, né? Já foi muito anubiço por um dia só. É, mano. E se vocês gostarem, a gente vai gravar a continuação desse vídeo agora, tá? Então, se vocês gostarem, digam aí nos comentários. Quanto no meu canal, como no do Igor. Que a gente faz posta, no caso, a continuação desse vídeo aqui. Beleza, né, Igor? Parou. 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 Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.